RCCPT Cheguei na palada doitinho pra miritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar Uma mina me chamou e disse faz um tchá-tchá Perguntei o que é isso, ela disse vou te ensinar É uma dança sensual em Curitiba já pegou Em Popalegui esplodiu em Floripa já bombou Aqui no sul as mina faz o verão vai pegar Então faz um tchá-tchá o Brasil inteiro vai cantar Quando o DJ tocar Eu quero chulo, eu quero chá Eu quero chulo, eu quero chá Eu quero chulo, eu quero chá Eu quero chulo, chá, chá, chulo, quando o DJ tocar Cheguei na balada, doidinho pra viritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar Uma mina me chamou e disse faz o chá, chá Perguntei o que é isso, ela disse vou te ensinar É uma dança sexual em Curitiba já pegou Em povo alegre explodiu, em Polipa já bombou Aqui no sul a mina faz, o verão vai pegar Então faz o chá, 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 o Brasil inteiro vai cantar Quando o DJ tocar Eu quero chulo, eu quero chá Eu quero chulo, eu quero chulo Eu quero chulo, eu quero chulo Quando o DJ tocar Eu quero chulo, eu quero chulo Se inscreva no canal.